Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus respondeu, Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel, mas a mulher aproximou-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar, Senhor, socorre-me. No início do Evangelho de hoje, nós podemos ouvir que Jesus de tempos em tempos se retirava com seus discípulos para outros lugares para descansar da missão. E na passagem de hoje, Jesus retira para uma região de Tiro e Sidone, ou seja, Jesus sai dos limites da Galiléia e vai para uma região pagã, uma região que não era habitada pelos judeus, e sim habitadas ali pelos cananeus de cultura helenística, um povo de cultura pagã. Contudo, mesmo fora do seu território, mesmo estando numa terra pagã, a fama de Jesus já havia chegado ali. Pois o Evangelho de hoje nos diz que uma mulher, uma mãe, vem a um encontro de Jesus para lhe pedir ajuda. Ou seja, era uma mulher que, mesmo sendo pagã, tinha confiança no poder de Jesus. Certamente já tinha ouvido, ouvido falar que Jesus tinha realizado grandes obras, grandes milagres. O Evangelho relata que essa mulher se pôs a gritar, Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Essa mulher que não pertencia ao povo escolhido, mas reconhece em Jesus o Messias esperado, e reconhecendo, não desperdiçou a oportunidade de pedir pela sua filha. Inicialmente, nós podemos até achar que Jesus ignorou o clamor desta mãe. Podemos achar que Jesus teria ali sido rude ao comparar aquela mulher com os cachorrinhos. O Evangelho diz que Jesus disse que não ficaria bem dar o pão destinado aos filhos, aos cachorrinhos. Mas, contudo, aquela mulher que aparentemente estava sendo ignorada, ela foi insistente, ela teve fé, e ela não desistiu do que ela queria. E Jesus, ao ver essa insistência, deu a ela aquilo que ela tanto queria, porque Jesus viu nela uma mulher de fé. Jesus não desprezou a fé daquela mulher. Se fosse por méritos, ninguém seria merecedor de favores e graças de Deus. Mas, mesmo não sendo merecedor, como aquela mulher que não pertencia ao povo escolhido, por causa da fé dela, por causa da sua insistência, ela causou admiração a Deus. Deus não nega nada àquele que é insistente e àquele que tem uma fé profunda, uma confiança profunda nele. Por isso, meus irmãos, não desistamos tão fácil. Busquemos, gritemos, clamemos pelo Senhor, manifestemos a nossa confiança, a nossa fé e a nossa insistência, porque no tempo certo, o Senhor realiza aquilo que aqueles que têm fé lhe pedem. Desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.